Com o desejo de conscientizar alunos das escolas públicas e estaduais da importância do direito e da cidadania através de reuniões, palestras e debates, a Ordem dos Advogados do Brasil de Capitão Leonidas Marques iniciou na manhã desta terça-feira o projeto AOB nas escolas. Os advogados Sandra Estilpe e Henrique de Souza estiveram no Colégio Carlos Argemiro Camargo e ministraram uma palestra aos alunos em um esclarecimento sobre as questões ligadas à justiça. Com o caráter pedagógico, visa promover, garantir e conceder aos jovens a consciência de seus direitos como cidadão e suas responsabilidades. Este projeto será realizado uma vez ao mês. Quando a escola sentir necessidade de abordar algum tema em específico, estes advogados estarão preparando palestras aos alunos. A advogada e representante da AOB na comarca de Capitão Leonidas Marques, Sandra Estilpe, comentou sobre este projeto que foi lançado e os seus objetivos. O projeto AOB vai à escola é um projeto que vem da nossa subsessão Cascavel, a qual elaborou todo este projeto, encaminhou para o núcleo da educação e que foi aprovado. A partir deste momento, a gente procurou a escola Carlos Argemiro Camargo para implantar o projeto aqui e fomos prontamente atendidos pelo diretor Ledur e pela equipe pedagógica. O nosso objetivo é o quê? É trazer informações e conhecimentos sobre direito e cidadania aos alunos. Então, o pontapé inicial foi dado na manhã de hoje. É a escola que nos passa qual é o assunto que ela entende pertinente para ser tratado. A escola, então, nos deu como sugestão de tema falar sobre os direitos e obrigações dos alunos e o tema foi basicamente isso que foi abordado. O objetivo é a gente estar vindo à escola com dois representantes da AOB, dois advogados, para estar falando sobre algum assunto que a escola entenda como pertinente. E a intenção é que a gente venha uma vez por mês para estar passando essas informações para os alunos. Inclusive, se a escola entender que é importante a gente ter alguma fala com os pais, também será feito. O objetivo nosso seria atender todas as escolas do município. A comarca de Capitão, então, a Brânio de Capitão, Santa Lúcia e Boa Vista. Contudo, nós temos um número muito baixo de advogados que acabaram aderindo ao projeto. Nós estamos apenas com três advogados. Então, a gente não vai conseguir atingir todas as escolas do Estado. Então, a princípio, nós estamos começando com o Carlos Argemiro. Boa Vista da Aparecida, nós estamos com uma equipe que, a princípio, os próprios advogados da cidade de Boa Vista vão estar dando início ao projeto. Mas, aqui em Capitão, por hora, infelizmente, a gente só está com o Carlos Argemiro. Mas, a nossa intenção, realmente, é atender o Castro Alves e o Alto Alegre. Sandra falou também sobre a realização do título de eleitor para os jovens de 16 a 18 anos e seus direitos no voto. Exatamente. É muito importante que a gente tenha os nossos jovens, os nossos adolescentes, exercendo o seu direito à cidadania, que é o direito ao voto. Então, nós temos eleições neste ano e nós estamos com uma adesão pequena dos jovens na efetivação do seu título de eleitor. Então, muitas vezes, como o jovem de 16 a 18 anos não tem essa obrigatoriedade do voto, ele acaba não fazendo o título. Mas, é muito importante que esse jovem venha até a justiça eleitoral ou até mesmo em casa e faça esse título e exerça esse seu direito de cidadania. Como o assunto escolhido pela escola foi falar sobre os direitos e as obrigações dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, se encaixou perfeitamente a campanha também que a OAB está fazendo, que se chama Bora Votar, que é onde chama esses adolescentes para que eles façam o seu título de eleitor. E esse ano, a questão do título tem uma novidade, que o adolescente pode fazer o título em casa. Então, no próprio celular, você pega os seus dados, os seus documentos, preenche o formulário, faz uma selfie, encaminha esse formulário e você já está com o título em mãos. Você não precisa mais ir ao cartório eleitoral para fazer isso. Então, acabou facilitando muito a vida do jovem. Caso ele não consiga fazer isso, ele pode estar entrando no site, agendando um horário para ir até a justiça eleitoral. É o exercício da cidadania que nós temos, né? O direito de votar e de ser votado. O advogado de Capitão Leone das Marques, Henrique de Souza, comentou sobre este primeiro contato do projeto na escola. Nós já tivemos esse primeiro contato com o pessoal da escola e eles já passaram essa primeira diretriz, essa primeira sugestão para nós. E daí nós já estamos trabalhando agora no período da manhã, já realizamos cinco palestras aí com o pessoal de diversas turmas, diversas faixas de detalhe. E abordamos a questão de direitos e deveres do aluno, também questões de cidadania, a importância do conhecimento da pessoa, como ela pode influenciar na sociedade, que o poder do conhecimento que tem, que pode envolver a todos, melhorar para todos. A gente deixou sempre bem claro para os alunos que o conhecimento que eles adquirem chega num ponto que vai refletir tanto em casa como para a sociedade. Então acaba sendo um papel bem importante aqui na escola para esses alunos até estarem passando informações em casa, respeito de deveres e cidadania para os pais e vizinhos e afins. Nós tivemos uma recepção bem boa, foi bem interessante, os alunos bem comportados aparentemente, estavam bem interessados, sabe? E é um tema que a escola já passou, que já é comumente dado algumas pinceladas e pudemos abordar. E como a gente está fazendo uma palestra num âmbito um pouco mais informal, a gente consegue abordar de outras formas. A abordagem que eu escolhi trabalhar nesse momento foi fazendo um link com a importância da arte para a formação de caráter da pessoa a ponto de refletir nos direitos e deveres que ela vai passar para a sociedade em si depois, para a formação do cidadão. Tem um feedback assim, o pessoal é um pouco tímido de repente, mas sempre tem um ou outro que está mais participativo. Mas assim, dependendo de qualquer coisa, o pessoal está bem atento, eles estão absorvendo, o pessoal tem gostado bastante, depois dos corredores ali a gente acabou conversando bastante e tem sido bem satisfatório. A representante do Colégio Estadual Carlos Argemiro Camargo, a pedagoga Vanda Silva Neckel, falou sobre a adesão deste projeto para a escola. Então, nós fomos procurados pela Sandra Stilp, né? Para a gente estar fazendo essa parceria com a AB aqui na escola. Já era um desejo nosso de estar trazendo algo com que os alunos refletissem um pouco mais acerca do que é ser cidadão, da consciência dos seus direitos e deveres. Embora que a gente trabalhe isso na escola, mas nós trabalhamos no âmbito da escola. E nós queremos que eles vejam que a vida deles é para além dos muros da escola, é para a sociedade no geral. Então, nós acolhemos a ideia, discutimos a questão de cronograma e ela se prontificou a estar aqui conversando com esses alunos. Nós estamos colocando nesse momento, a princípio, para o ensino médio da manhã, todas as turmas da tarde e as turmas da noite. Nesse primeiro momento é com relação à questão dos deveres deles. Porque direitos, parece que já é inerente de nascimento, já sabe que nasce com seus direitos e que bom que tenha, né? Mas perante cada direito tem também o dever, né? Então, quanto a deveres é de aproveitar esse momento da escola, esse momento de aprendizagem, nós estamos se enfocando bastante nessa questão. Para que eles realmente, cumprindo seus deveres, vão conseguir em busca dos seus direitos. Eles têm aqui agora a proximidade, né? De estar conversando diretamente com pessoas que trabalham com leis, que têm essa consciência que eles podem tirar dúvidas, que eles podem acrescentar o conhecimento deles. Então, agora, ao princípio, nós solicitamos essa conversa, esse tema. Agora nós estaremos, na volta, conversando com os alunos, vendo também a ideia deles, quais são as dúvidas que vão surgir a partir dessa conversa. E também os professores vão estar dando suas sugestões. Para os pais, já tem algo definido, alguma conversa, alguma reunião? Não, nós não chegamos a conversar com a Sandra para estar trabalhando com os pais. Porque, a princípio, o nosso público seria os alunos. Mas nós sentimos, sim, a necessidade de estar repassando aos pais que escola, ela é direito do aluno. E esse direito é um dever da família estar acompanhando e proporcionando, né? Possibilidade do aluno estar frequentando e frequentando com sucesso. E, claro, hoje de manhã já teve palestra, hoje à tarde, hoje à noite vai ter. Já tem algum feedback dos alunos, algo? Então, os da manhã gostaram muito, né? Tanto que eles não trabalham apenas o direito constitucional, diríamos assim. Eles trabalharam a questão cultural, né? Trazendo conhecimentos, ampliando o conhecimento dos alunos. Eles gostaram, participaram bem de manhã e a gente espera que isso aconteça nos demais períodos. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.